Esse é o Carl Felipe, é o brabo da puta Quem, 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 quem Quem, 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 quem Essa pireia do Parque de Au Qua sa'di faz em orgia Essa rodinha aqui tá na volada Gostar de paz e eugia Pega sentando em cima da piroca Pedi quatro horas por dia Não se nega, não se nega, não se nega Basta a bunda, não se nega Pega sentando em cima da piroca Se empolga, não se nega Você levanta, você pega a bunda Só é puta, pode Pega a piroca, sou filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bota no fogo, sereca Ela bota no fogo, sereca 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 Ela bota no fogo, sereca 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 Pega a piroca, sou filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bota no fogo, sereca Bota no fogo, sereca Bota no fogo, sereca Bota no fogo, sereca Esse é o da Felipe É o bravo da puta É o bravo da puta É o bravo da puta